e para garantir que você vai fazer a melhor escolha de pendente e saber como o pendente Montreal vai chegar aí na sua casa hoje eu vou abri-lo aqui na sua frente para que juntos a gente veja todos os detalhes e se atire suas principais dúvidas vem comigo e vamos lá né vamos abrir aqui ver como ele vem e quais são suas principais características primeiro ele consegue empenhar que o cuidado né de embalar é bem bacana justamente o pay dente é muito muito bem então é bom sempre tomar cuidado a tchan tcher eu primeiro isopor aqui e eu já consigo perceber que ele tem 3 anéis que eles ficam entrelaçados entre si aqui a os itens que vão ajudar na hora de instalar o e vamos ao que interessa que é o que vocês querem ver de fato que é o pendente de fato então vamos lá vou tirar aqui aos pouquinhos com cuidado que é uma peça bem sensível né e claro que a gente vai colocar uma embalagem super reforçada cuidadosa para garantir que vai chegar tudo certinho na sua casa tá bom vou tirar devagarzinho bom tirei aqui o plástico aqui dentro estão os drivers tudo certinho a parte de fiação garantindo aquilo que você conseguir instalar e vai dar tudo certo tenho certeza essa parte vai no teto e vocês já podem perceber que a cor dele é o cobre beleza dando sequência a gente percebe que são os cabos de sustentação que vão ajudar a instalar e sustentar o seu cliente e nossa é muito levinho pode ficar despreupado e despreupada que não vai dar peso algum aí na sua residência e vejam os detalhes que para mim são os que mais contam são três anéis por dentro é LED e por fora é esse cobre óbvio que coisa mais bonita se percebe no detalhe que ele não é fosco né ele é brilhoso mas ainda assim consegue ser muito elegante e chama atenção na medida certa eu gostaria muito de vê-lo aceso então Thiago bota para o pessoal e ver como ele fica aceso porque agora eu não vou conseguir né isso aqui é só para vocês verem realmente como ele sempre vem na caixa muito bem embalado e vai chegar na casa de vocês gostaria muito de saber se vocês gostaram desse pendente e deixa aí nos comentários onde vocês pensam em utilizá-lo tá bom se não tiver gostado também deixa aí que a gente vai achar outro pendente que faça sentido e que caiba melhor aí na sua residência combinado um forte abraço para você e até a próxima